Clara Nery, põe na tela o latino. Foi exatamente nesse caminho que a família da vítima do estupro no Morumbi refez durante a manhã para tentar relembrar detalhes do crime. A polícia civil foi de apoio para realizar a reconstituição e tentar imagens das câmeras de segurança. Os registros flagraram as duas abordagens do criminoso contra a jovem. A intenção agora é melhorar a qualidade das imagens para ajudar a identificar o abusador. Datena, a investigação ficou a cargo aqui da delegacia do Morumbi, zona sul de São Paulo. A polícia civil acredita que o criminoso já teria até vendido o aparelho telefônico da vítima. Eu peguei o número de outra pessoa e mandei uma mensagem para ele. E nisso ele já mandou outra mensagem, debochando, dando risada, né? Tipo, desfazendo da situação, né? Como se não tivesse preocupado com nada. E nisso ele ficou mandando mensagem para outras pessoas. Entrou no Instagram dela, mudou todo o status dela, colocou fotos que ela tinha privado, né? E começou a entrar em toda a rede social dela. Após a violência sexual, a jovem voltou sozinha para casa e relatou o ocorrido à família. Ela foi levada ao IML, onde fez o exame de corpo delito. E depois seguiu para registrar a ocorrência em sede policial. Procurar ver evidências de câmera, saber se a gente consegue encontrar alguma coisa, para poder achar o paradeiro da pessoa que cometeu isso. Esse é o trajeto de cerca de 20 minutos que a vítima faz diariamente do trabalho para casa. A região vem sofrendo com constantes assaltos. Na semana passada, as câmeras flagraram também esse roubo, no mesmo ponto que a jovem foi abordada. Vou correr atrás e vou mostrar evidências e provas até colocar ele onde ele tem que ser colocado, para ele pagar pelo que ele cometeu.